Ele é gentil também. Olha, ele é uma pessoa gentil. Uhum. E ao mesmo tempo, ele é muito delicado, sabe? O auxílio delicado. Tá vendo? Minha filha não tem cabimento, não. Ah, é tenônimo. Por que não haveria de ter cabimento? Por isso que eu sei sabendo que ele é muito respeitador, esse moço. Respeitador.